Por outro lado, outro problema que pode fazer um estrago na natureza, os incêndios em vegetações. Os prejuízos são enormes, colocam em risco a fauna e descolorem as paisagens. Nem tudo são flores. Por muitas vezes, a beleza da natureza é chamuscada pelo fogo. As queimadas estão ocorrendo por todo lugar. Não é difícil encontrar alguma área de pastagem pegando fogo. Além da péssima qualidade do ar e riscos à saúde, os incêndios prejudicam a qualidade de vida da terra. A gente fala de saúde física, química e biológica desse solo. Então, quando tem uma queimada, as temperaturas se elevam bastante. Isso acaba reduzindo e matando a mortalidade, elevando a mortalidade da microbiota do solo. Então, existem vários micro-organismos no solo que contribuem para a disponibilização de nutrientes para as plantas. Então, quando você tem a mortalidade deles, você dificulta a disponibilização desses nutrientes para as plantas. Diminindo os atributos químicos do solo e, consequentemente, também danificando a parte física. Porque essa microbiota do solo acaba se movendo, promovendo a eração, disponibilização de água também para as plantas. Consequentemente, a parte física é também danificada. Nesta fazenda experimental, o especialista deu um exemplo de como a terra pode ser afetada pelo fogo. Que acontece também uma compactação a nível superficial. Isso pode prejudicar a longo prazo a absorção de nutrientes pelas plantas. E quando a gente tem essa mortalidade da microbiota do solo, que é devido que as altas temperaturas que chegam nesse solo, os micro-organismos do solo são eficientes para quê? Para fazer essa recomposição dos nutrientes pelas plantas e eles adentram nas camadas do solo, promovendo uma eração. E o sistema articulado das plantas precisa desse ambiente aerado com água disponível para conseguir se desenvolver. Os rastros de destruição das queimadas são nítidos. As cinzas cobrindo o solo, a ausência de animais e plantas, são alguns dos danos causados pelo fogo. Este fazendeiro conta que a região em que a propriedade dele fica, em Governador Valadares, tem sofrido com os constantes incêndios. E devastou grande parte das fazendas da região, inclusive fazendas inteiras foram queimadas. No meu caso, eu tive perda material apenas de cerca, mas não tivemos perda de gado, porque nós agimos rapidamente. E nós temos evidências que esse incêndio foi criminoso. Colocar fogo na vegetação é uma ação totalmente desencorajada pelas autoridades ambientais, especialmente em terras onde há produção rural. A longo prazo, as cinzas vão sendo lavadas através das chuvas e isso vai causar um empobrecimento químico desse solo. Então, para o produtor ter uma produtividade elevada novamente nesse solo, ele vai precisar de fazer uma coleta desse solo, fazer uma análise desse solo e, consequentemente, fazer um plano de recuperação desse solo. Além de empobrecer o solo, as constantes queimadas podem matar a biodiversidade e favorecer o surgimento de erosões, que podem colocar em risco a vida de pessoas. O especialista explica que uma boa cobertura vegetal pode ajudar a minimizar estes danos. A interferência mais direta seria a utilização de espécies de propagação mais rápida, para que elas possam, justamente, colonizar esse solo de uma forma melhor, para aumentar a matéria orgânica desse solo. Já em terras agricultáveis, além dessa coleta do solo também de irrigação, a gente vai ter que esperar um pouco esse solo, as primeiras chuvas, porque após essa saída dessas cinzas, a gente vai entender a real necessidade de adubação desse solo. Aí sim, eu tenho que fazer essa coleta. Então, o primeiro prazo mesmo para uma terra agricultável é eu fazer uma coleta desse solo para ver o que eu preciso realmente de nutrientes para reposição.